Yasmin nasceu prematura, ficou três meses internada para crescer e ganhar peso. Neste período desenvolveu um torcicolo. O problema não deixava que ela ficasse deitada com a cabeça em posições variadas. Como o apoio era somente de um lado, ela ficou com uma assimetria craniana, como se a cabecinha estivesse torta, até as orelhinhas não estavam alinhadas. A gente percebeu quando ela estava com mais ou menos seis meses, que ela tinha um probleminha que ela não virava o pescoço, né? E tinha a cabecinha um pouco mais tortinha. E a gente levou ao médico, aí o pediatra dela indicou a ortopedista, e a ortopedista detectou o torcicolo congênito. Aí ela realizou algumas sessões de fisioterapia, mas a cabecinha torta continuou. Ela ficava muito tempo só deitada por um ladinho, né? E foi com que a cabecinha foi ficando torta. Yasmin teve o que se chama de plágiocefalia posicional, um problema que pode ser corrigido entre 3 e 14 meses de idade. O tratamento é feito com o auxílio deste capacete anatômico, e somente uma clínica no país oferece. Aí a gente foi até São Paulo, fez a consulta, e foi detectada a plágiocefalia. O problema que a Yasmin teve é mais comum do que se imagina, e muitos adultos que hoje têm problemas de mandíbula ou desvio de visão podem ter passado por isso também quando bebês, e nem sabem. Este é o médico que trouxe a solução para o problema no Brasil. Dr. Gerd Schrimm foi aos Estados Unidos para tratar a filha com plágiocefalia, e se especializou no assunto. Muitas crianças têm uma assimetria já ao nascimento, outras desenvolvem a assimetria após o nascimento, a partir de um apoio excessivo em determinada região da cabeça. Como que acontece isso? O que provoca a plágiocefalia? Sempre é o apoio excessivo em determinada região da cabeça. Quando você apoia uma região que está crescendo rapidamente, você impede o crescimento dessa região. A plágiocefalia não está ligada a danos cerebrais, mas pode gerar problemas na mastigação e na visão. O paciente também pode ser afetado psicologicamente, por causa da estética. A plágiocefalia posicional predispõe a alguns problemas futuros. Aumenta o risco de você ter problemas de mastigação, de dor na articulação temporomandibular, a famosa ATM, problemas visuais, de campo visual e até auditivos. Isso sem falar no problema mais frequentemente envolvido, que é a questão estética e eventuais prejuízos psicológicos decorrentes disso.